Magali não quer, Magali não pode Magali não chupa, Magali não... Magali não quer, Magali não pode Magali não chupa porra, Magali só fode Magali não quer, Magali não pode Magali não chupa, Magali só fode Fode muito bem Do jeito que elas gostam É moleque envolvido, atrevido, pegada diferenciada É puxão de cabelo, cotovelada nas costas É limpida, nós empurra, mas não chama ela de amor não, tá? Ela odeia isso Tá querendo, eu sou envolvido Ela vem rebolando, tá querendo perigo Ela tá querendo, eu sou envolvido Ela vem rebolando, porra Tá querendo perigo Deixa essa bunda comigo Deixa, 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 deixa essa bunda comigo Então, então... Esse é o DJ Alvin, o comilão da MPC Magali não quer, Magali não pode Magali não chupa, Magali não... Magali não quer, Magali não pode Magali não chupa porra, Magali só fode Magali não quer, Magali não pode Magali não chupa, Magali só fode Fode muito bem Do jeito que elas gostam É moleque envolvido, atrevido, pegada diferenciada É puxão de cabelo, cotovelada nas costas Ela empina, nós empurra Mas não chama ela de amor não, tá? Ela odeia isso Tá querendo, eu sou envolvido Ela vem rebolando, tá querendo perigo Ela tá querendo, eu sou envolvido Ela vem rebolando, porra Tá querendo perigo Deixa essa, deixa essa, deixa essa bunda comigo Deixa essa, deixa essa, deixa essa, deixa essa bunda comigo Então, então... Tchau, tchau.